Vamos lá galera, tô pegando o gesto embutido irmão de batalha pra vocês e dessa vez aqui eu vou trazer o vídeo pra mostrar pra vocês aonde fica o monumento da amizade, aonde você precisa tá usando o gesto irmão de batalhas pra você tá liberando aí. Então eu vou tá mostrando a localização. Lembrando que eu já trouxe o vídeo pra vocês da semente aqui, onde fica a ilha em formato de coração e também o vídeo completo. Tá tudo no comentário fixado aí. Então vamos lá pra localização do monumento da amizade aqui ó, que fica localizado nesse ponto aqui perto de litoral límpido, tá? Então ó, esse é o monumento. Então aqui vocês vão tá chegando e vai aparecer o gesto pra vocês ó. Junte-se ao Rocket com o gesto embutido rondo do Rocket. Você vem aqui ó, usa. E você vai tá liberando aí também um legado. Então bacana demais esse gesto aqui. Com isso daqui a gente tem todos os... tudo até agora né ó. Eu tô com a asa delta, tô com a picareta aqui também. Eu tava com o Grutzinho nas costas, o Baby Grutz. E tem também aqui ó, a asa delta. Tô só usando pra vocês darem uma olhada ó. E ó como que ele fica na asa delta. Então com isso já completamos tudo aí do Grutz. Vamos agora, nossa próxima meta é a tempestade. Tô nível 46 ainda, mas logo logo já chegamos nela. E aí E aí E aí E aí E aí